Música Xenana Guzmão visita o Santuário Nossa Senhora de Fátima, Portugal, Rodireza, no Russo Paz, com estabilidade batimor-leste. Música Chefe e negociador principal que era Xenana Guzmão, mas que ocupado o serviço na reunião com a soberania no interesse nacional da TLA, mas bem domingo, lorongne, fulano, fevereiro, tina de hundua, rua nulo, resingruane, visita o Santuário Nossa Senhora de Fátima, Portugal. E a Fátima refere, Xenana Guzmão, Reza, Rodiremulak, no Açai, Oração, Banai Maromak, lheu-se interessação Nossa Senhora de Fátima, atuarek na Fátima, Rahum Kmanek, reforça no quebit o Espírito Santo Unian, moris o doming no hakmatek, paz no estabilidade batimor-leste, e a processo de construção na consolidação nação no Rai Lulic Timor-Leste. Durante a visita ao serviço em Dubai, lorongne, rua nulo, resingrualu, to lorongne, fulano, em janeiro, tina de hundua, rua nulo, resingrua, chefe negociador principal, nê, ralou reunião extensiva ao pérditos no advogado Sira, quando a questão de soberania à fronteira marítima no interesse nacional da TLA-Linian. O Angira continua a visita ao serviço em Lisboa-Portugal, líder nacional, nê, ralou mostro reunião intensiva quando a estratégia no planeamento da negociação fronteira terrestre no marítima, ralou si lorongrua, to lima, fulano fevereiro, tina de hundua, rua nulo, resingrua. Advogados Sira-NB participa, orinia, nê, anessang, sir Michael Wood, professor Vang Lowe, Aaron Stogger, no moso especialista, doutor Robin Cleverley, no equipa técnica SERSELO. Objetivos, orinia, nê, atuamente em posição timor-leste, nyan, no explora possíveis opções para resoluções pacíficas, onde continua a luta da salvaguarda da soberania no interesse nacional da TLA-Linian. Equipa Cobertura, GEMEN. Obrigado.